Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Meu Amigo Cão. O vídeo de hoje é um review de uma escova tirapelos muito bacana da marca Kong, a Zoom Groom. Lembrando que todos os vídeos de reviews de produtos aqui do canal não são patrocinados. São produtos que eu comprei e testei aí por pelo menos um mês para depois contar aqui para vocês o que eu achei. Vamos começar este vídeo explorando o que tem aqui na embalagem. Aqui está essa espécie de escova, esse tamanho que eu comprei é o G, que tem aproximadamente 11cm por 6cm. E tem também o tamanho P, que de acordo com o site que eu comprei essa escova, diz que é 9cm por 5cm. Então aqui na frente diz para o que é indicado esse produto, que basicamente é para você tirar os pelos ali do seu cão, ou massagear a pele dele e também é recomendada para você usar na hora do banho. Então para espalhar o shampoo e esfregar bem a pele do cão. Atrás tem algumas instruções de uso e junto com o produto, veio também esse manual que ele é grande assim, só para te assustar, porque na verdade as instruções elas estão descritas em diversas línguas diferentes. Infelizmente não tem em português, mas pela descrição que eu li aqui, não é uma descrição desse produto em si, é uma descrição mais geral dos produtos do Kong. Falando que você tem que supervisionar o seu cão quando ele estiver brincando, que nenhum brinquedo é seguro, até porque é de borracha, então o cão pode morder e comer as partes do brinquedo. Também diz que quando ele estiver muito danificado, é recomendado que você troque, que você escolha o tamanho exato para o seu cão. Então abrindo aqui a caixinha, deixa eu mostrar para vocês como é o produto. Então aqui atrás tem algumas cerdas, que é onde você vai passar no cãozinho. As cerdas são bem macias, você pode passar o dedo aqui e ver que é bem macio. E o que eu senti ao utilizar isso aqui com a Lily é que ela gosta muito da sensação dessa escovinha passando no corpinho dela. Então ao contrário de outras escovas que tem as cerdas mais durinhas, que geralmente são de metal, enfim, essa daqui ela fica quietinha porque ela gostou mesmo de ter essa sensação de massagem no corpinho. E é claro que além da massagem, sim, você consegue tirar bastante pelo, você tem que fazer uma certa pressão para os pelos irem saindo. Só que você tem que utilizar o produto da maneira correta. Então a melhor maneira que eu encontrei de passar e foi vendo outros reviews na internet, foi começar passando essa escova ali da cabecinha do cão, passando pelas costas, indo até o rabinho. Então você tem que começar ali no sentido que o pelo cresce, aí você tira aquela bola que já vai criando no corpinho do cão, e depois você passa ao contrário também, que é para ir soltando esses pelos que já estão mortos, já estão ali mesmo soltos no corpinho dele. Depois você pode passar no peitinho e na barriguinha e por último nas patas. Só lembre que as patas são as áreas mais sensíveis do cão, onde ele sente talvez mais coceguinhas ali, então talvez pode ser um pouquinho mais difícil de passar. Eu testei essa escova aqui na Lily, que é uma Beagle, que tem pelo curto, e funcionou super bem. A indicação é que você passe essa escova todos os dias no cão. Eu não passo todos os dias, até porque às vezes não me sobra tempo e porque eu esqueço mesmo. E porque você passando todos os dias, vai diminuir aí os pelos que ficam pelo chão da sua casa. E para ela que tem o pelo curto, funcionou super bem. Sai muito pelo mesmo, sai bolos de pelo, quanto mais você vai escovando, mais pelos vão saindo. Agora, eu testei na Hannah, que é uma Lhasa Apso, que é da minha mãe, que tem o pelo comprido, mesmo ela com o pelo mais ralinho, que a minha mãe gosta de deixar ela tosada, não tão com o pelo compridão, não deu muito certo. Eu senti que não saíram tantos pelos quanto da Lily. Mas só lembrando que cães de pelo curto tem muito mais pelo do que os de pelos compridos. Então pode ser por isso que não tenha saído tanto pelo. Eu ainda não testei no banho, porque a Lily anda tomando banho em pet shop, mas a recomendação é que você passe o shampoo no cão e com esse daqui você vai espalhando em movimentos circulares e vai massageando ali o corpinho dele e tal. É para ele gostar mais do banho com essa massagem que essa escovinha faz. Faz dois meses que eu comprei esse produto, então ele ainda está bem inteiro. Lembrando que eu não uso todos os dias, eu uso cerca de uma ou duas vezes por semana. E eu não deixo ao alcance da Lily. Então quando eu saio de casa ou quando eu guardo, eu coloco dentro de uma gaveta bem escondido, porque se ela pegar, eu tenho certeza que ela vai adorar mastigar isso aqui, até porque é uma borracha bem molinha e bem atrativa de se morder. Principalmente se o cão for pequenininho, que ainda tem aquela troca de dentes e tal, ele com certeza vai gostar de coçar a gengiva aqui nessa borrachinha. Então tem que deixar longe do alcance dos cães. Agora vamos ao valor dessa escova. Eu encontrei o tamanho G, que é o que eu comprei, por R$58,00. E o tamanho P, por R$42,00. Considere que se você comprar online, ainda vai ter o frete do produto. Não é um produto tão barato, em comparação com outras escovas de tirapelos, mas é um produto bastante acessível, se você comparar que tem outras que são bem caras e passam aí dos R$100,00. Então é uma alternativa bem mais acessível e talvez mais eficaz, até porque o cão aceita melhor, né? Eu senti isso, que a Lily, principalmente, aceitou melhor ser escovada com esse tipo de borrachinha molinha. Enfim, aqui está mais uma boa alternativa para diminuir aí os pelos pela sua casa. Lembrando que essa escova não faz milagre, não é ela que vai fazer os pelos do seu cão pararem de cair. O que vai ajudar na queda de pelos é que o seu cão tenha uma boa alimentação. E claro, se o seu cão não estiver com alguma alergia. Então se você tem notado que tem mais pelos caindo do seu cãozinho do que o normal, leve ele ao veterinário para investigar a causa dessa queda. Se você gostou demais desse review, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Se você quiser ver o review de algum outro produto aqui no canal, deixe indicado aqui nos comentários para mim. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus